A língua do gato tem textura áspera e parece uma lixa. É ela quem ajuda na higiene e hidratação dos felinos. E por isso que os gatos podem se limpar tão facilmente. Este formato e aparência de lixa permite que a língua do gato remova as impurezas da pelagem e também ajuda na limpeza e remoção de pelos mortos. Você sabia que a língua do gato ajuda a manter a sua temperatura corporal? Os gatos podem sentir calor e frio, assim como nós. Enquanto se lambem, os gatos são capazes de regular sua temperatura corporal. Isso ocorre porque quando a saliva da língua de um gato toca o pelo, ela hidrata a área e dá uma sensação de frescor. os gatos não podem sentir doçura. Isso ocorre porque nos humanos existem de 2 mil a 8 mil papilas gostativas. Enquanto os gatos têm apenas 400 desse tipo. É por isso que a língua de um gato não pode sentir todos os sabores. Um sentido mais limitado. E uma das razões pelas quais os felinos são tão exigentes quanto aos seus gostos. Geralmente esses animais reconhecem alimentos salgados, azedos e amargos, os gatos podem expressar seu amor com a língua. O hábito de lamber seus donos é comum entre os cães. Mas você sabia que alguns gatinhos fazem isso como um gesto de carinho? É verdade, são chamados beijinhos e são bem raros, mas podem acontecer quando você menos esperar. Como o amor por gatos pode se manifestar de diferentes maneiras, é sempre bom ficar de olho em qualquer comportamento em comum do seu amigo. Pois é provável que seja uma forma dele dizer Eu te amo